Fala galera, tá começando aqui mais uma seleção de jogos pro canal e dessa vez trazendo os 10 melhores jogos novos da semana Então já deixa aí o seu like e vamos bater a meta de 3 mil likes, assim que bater 3 mil já vou estar postando o próximo top jogos, ok? Então mano, já deixa aqui o like pra ajudar aí o canal, beleza? Então é isso aí rapaziada, se inscreva se você não for inscrito, vamos lá, confira os jogos de hoje Em décimo lugar galera, temos o Stuntmeister, é o seguinte, aqui a gente controla esse motoqueiro e a gente tem que conseguir chegar até o final dessa fase sem cair Coisa que é um pouco complicado, e assim que a gente vai passando das fases, vai aparecendo aí novos percursos pra gente passar Aqui tá de boa mano, por enquanto tá tranquilo, chega aqui na parte do avião, acho que vai ser de boa de passar também Nossa, foi por muito pouco hein, nossa olha só como é que tá íngreme isso daqui Beleza, cheguei no checkpoint, peguei o item especial, ai não, não, não vai dar galera Nossa mano, eu era pra ter pegado um pouco mais de embalo pra conseguir passar daquela parte Mas enfim, vou deixar vocês conferirem o jogo, vai tá aqui na descrição o download de todos os jogos desse vídeo Beleza, pra vocês baixarem, vamos agora então para o 9º lugar Em 9º lugar temos o Blank City Clicando aqui pra poder começar o jogo que tem uma história muito interessante Estamos aqui então na parte inicial aqui do game, como vocês podem ver, olha só esse gráfico impressionante mano Vamos voltar, lembrando que sim, é jogo preciso de internet, porque ele é um jogo que você joga em um servidor Mas vamos ao que interessa, vamos pra gameplay, pra que vocês consigam ver exatamente como o jogo funciona É um jogo de luta bem diferente, vamos lá então aqui na fase 4, que foi a fase que eu parei Estou jogando aqui com dois personagens, como vocês podem ver aqui no canto direito E aqui a gente tem os nossos objetivos e os ganhos da fase, caso a gente consiga terminá-la Vamos lá então, gastando 5 corações pra jogar essa fase, vamos que vamos A maioria dos jogos que eu trago aqui no canal, eu sempre deixo na descrição pra galera baixar Pelo fato de ser difícil de achar esses jogos mano, sério, são difíceis demais de achar Eu demoro muito tempo, por isso que eu já deixo aqui na descrição Pra que vocês consigam baixar de forma rápida Então estamos aí ó, combatendo esses monstrinhos aqui Nossa, esse daqui é um dos melhores jogos de estilo RPG que tem cara, misturado aí com luta mano Olha isso velho, eita Tem mais dois aqui, eu nem tinha visto Olha, tá começando a dificultar hein, tá aparecendo um robô aqui Olha lá, faltam apenas 55 segundos pra gente terminar Vou usar um dos especiais aqui pra que vocês possam ver também Que é uma das coisas que a gente usa demais né cara Então é muito importante que vocês vejam aí Aí ó, um dos especiais eu acabei de usar Vou usar o outro daqui a pouco, tá até carregando ali ó A barrinha meio que amarela Vamos ver se vai dar tempo né, porque faltam 30 segundos apenas Vamos lá Bom, troquei de personagem Aqui pra vocês verem o outro também que a gente pode jogar Ela usa uma pistola, duas pistolas na verdade Faltam 20 segundos A gente já pode usar o especial galera Se liga só como é que minha personagem vai ficar mano Olha só Que da hora velho Nossa mano, os especiais aqui desse jogo são sensacionais cara Então ela atira, pega todos eles mano A gente consegue matar todos eles de uma vezada só Já posso trocar novamente pra minha outra personagem Eu gosto mais do especial dessa Porque ela usa espada Ela sai batendo assim mano, é muito top Enfim, terminamos aqui Essa missão Missão concluída Top demais galera, recomendo esse jogo Vamos para o oitavo lugar Em o oitavo lugar temos o game Dino Bash Vamos clicar aqui em jogar Esse jogo aqui cara, é muito da hora Tem um estilo Toys Defense, digamos assim É um jogo relacionado à estratégia Vamos clicar aqui para ir na fase 8 Controlando aqui dinossauros contra vikings A gente pode ver aqui como que é Já tem um viking aqui saindo da base dele E a gente tem aí a nossa base Que é como se fosse esse ovo Não podemos de jeito nenhum deixar Esses vikings chegarem até esse ovo Se não, já era mano Eles vão começar a atacar Aí o nosso ovo a gente vai perder Então a gente tem que colocar Aqui os dinossauros em campo Para que a gente consiga Derrotar eles o quanto antes Ganha quem conseguir destruir A base adversária Ou seja Essa parte aqui é onde estão Spawnando Vamos botar aqui o máximo De dinossauro possível E eu tenho que utilizar também Aqui essas pedras especiais Por exemplo Tem essa daqui mano Essa daqui é a melhor pedra que tem Ela dá um dano muito alto aqui Olha lá Como a gente pode ver Matem os dois Numa pedrada só Essa daqui é a pedra mais simples Vamos colocando aqui A gente não pode esquecer De colocar os dinossauros mano E tá ficando complicado Eu tô aqui na oitava fase Conforme você for passando as fases Você vai ganhando dinossauros novos Com função diferente Que ajuda aí A ganhar desses vikings Enfim É esse o estilo do jogo Um jogo offline Muito da hora Dá pra você passar muito tempo Jogando ele Vamos jogar então Para o sétimo lugar Em sétimo lugar Temos o game chamado Último Humano na Terra Esse jogo é sensacional também Um jogo de sobrevivência muito bom Lembrando que você pode jogar ele Offline Galera Offline Nossa Jogo de sobrevivência offline Melhor coisa que tem Vamos lá então Continuar Aí do meu progresso Onde eu já tava jogando Então vamos lá Essa daqui é a minha base Tem aqui uma nova área né Parece que caiu um avião Nesse pedaço Então a gente pode ir lá Vasculhar Ver o que tem de bom Vamos clicar aqui E vamos lá mano Vai demorar aqui Oito segundos pra gente chegar lá Mas eu acho que vale a pena Vamos lá conferir galera Beleza Acabei de entrar aqui nessa área Vamos dar uma olhada Ver se a gente consegue achar Alguma caixa Ou algo do tipo Beleza O avião caiu aqui Exatamente como tava ali na imagem O avião Então vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Pra ver se a gente acha algum item Aqui ó A gente já achou um pouco de pedra Pedra é normal Tem em todo lugar Eu quero achar uma caixa com itens Não tem nenhuma caixa Ah não Tem uma caixa aqui Porém tem um Tem um lobo aqui velho Boa Ele deu a volta galera Ele deu a volta Ele começou me dando hit Beleza Pegamos tudo aqui Vamos voltar Não vou deixar com que ele me mate Então vamos agora voltar pro início E sair desse lugar A gente já pegou o que a gente queria mano A gente queria uma caixa Em 30 segundos a gente vai terminar Aqui essa busca E voltaremos pra nossa casa Acabamos de voltar pra nossa casa Deixa eu ver aqui o item que eu acabei de ganhar Eu vi que eu ganhei um facão aqui ó Posso equipar ele aqui na minha mão Pra poder me defender mano Dá uma olhada aí galera Podemos criar também novos itens Deixa eu mostrar os itens que a gente pode criar São esses daqui no total De itens Aqui ó Tem um total de mais ou menos Sei lá Uns 14 itens que a gente pode criar Como roupa pro nosso personagem A gente tá precisando de uma blusa Tem aqui boné Itens aqui Diferentes também Tem bastão Pra gente poder batalhar Então esse é o game galera O jogo ainda tá meio que em desenvolvimento Mas eu resolvi trazer ele aqui Assim mesmo pra vocês Porque ele é offline mano Jogo offline sobrevivência é muito bom mano Muito bom mesmo Aqui tem algumas coisas também Como por exemplo Aqui acabamos de coletar Algumas coisas do correio né Aqui a gente tem o baú Onde a gente pode guardar os nossos itens Que a gente acabou de coletar E também tem outras coisas aqui ó Deixa eu ver o que é isso daqui Pelo visto é pra poder limpar Essa área né Pra gente poder entrar ali dentro galera Enfim Esse é o jogo Que vai tá aqui na descrição também Pra vocês baixarem Vamos agora Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos o Ego Sword Eu joguei muito esse jogo Vocês não fazem ideia É um jogo viciante demais Ele é um jogo daquele estilo Que você tem que ficar clicando na tela E eu tô muito longe já mano Eu tô com muito dinheiro Cara Nem sei que nível que eu tô Mas vamos lá Faz um tempinho que eu não jogo Deve fazer sei lá uns 5 dias Que eu não jogo esse jogo Mas vamos lá Que eu quero saber Quanto de dinheiro eu consegui farmar Estamos aqui galera No total De mais ou menos 600 bilhões De moedas do jogo Então a gente vai pressionando aqui Pra poder matar os inimigos E também tem o chefão Acabei de invocar o chefão Pressiona Vamos embora A gente tem ele 7 segundos Pra poder matar ele Por enquanto tá fácil demais Fácil demais Eu fui upando A minha espada Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó A gente pode melhorar Aqui ó Vamos melhorando Aí ó Aqui é o máximo Que eu consigo deixar ela Ela tá no nível 84 Mano Eu evolui demais Muito mesmo A minha espada Tanto que 2 hits A gente consegue matar Qualquer adversário Fora o chefão né Porque o chefão é um pouco Mais complicado Pressiona Bora 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 E tem uma tênis especial Que a gente pode usar Aqui no canto Aqui ó Logo embaixo Que ele dá um hit Muito forte mano Muito forte mesmo Fora outras coisas Que a gente pode melhorar também Aqui no meu personagem Como por exemplo Isso aqui Que eu tô no level 100 Meditação Aqui ó Podemos melhorar também Esses outros itens aqui São um pouco mais difíceis De melhorar Porque tem Uma moeda especial do jogo Enfim Esse aqui é o jogo Vamos agora então galera Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos o Color Bump Pra mim um dos jogos Mais difíceis Que a gente tem aqui Na lista de hoje Vamos fazer o seguinte Vamos tentar passar Até o estágio 16 Eu tô aqui no estágio 13 E a gente não pode tocar Em nenhuma bolinha De outra cor Nenhum objeto no geral A gente tá aqui Com a bolinha branca Então a gente só pode tocar Nos objetos que tem cor branca Então vamos passar pra cá Vamos lá galera Não vamos dar mole Vamos subindo aqui Beleza Tá de boa Eu tô aqui no estágio 13 Dá pra passar de boa Mas daqui a pouco Vai começar a ficar complicado Pra mim já tá começando Tá boa Passei Vamos agora pro 14 Vamos ver O que que muda Mudou a cor aqui A bolinha agora é verde Eita Agora ficou difícil Ah não Aqui ó Boa Boa Eita Tá ficando complicado galera Nossa mano Passei muito próximo ali Agora vai mudar Olha lá Ficou laranja Então tem que tocar Somente nos objetos Que tem a cor laranja Pior que buga tua vista Cara Porque tu fica olhando Pra várias cores diferentes Buga mano Vamos lá Beleza Ficou branca Vamos empurrando Esse bloco pra cima Sem que Nenhuma corzinha Dessa Encoste na gente Boa Jogamos fácil nessa Chegando aqui já no final Quase passando Pro nível 16 Eita Agora complicou Passei Boa Chegamos no nível 16 Galera Vou deixar aí Que vocês confiram O restante do jogo Eu recomendo muito É um jogo muito da hora Também passar o tempo Vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o Kingdom War Vamos clicar aqui Pra poder iniciar Também um jogo de defesa Offline Beleza Ganhamos aqui 36 mil de moeda Caraca mano Só por entrar no jogo Enfim Vamos lá pra batalha Parei aqui Na sexta fase Vou ganhar um baú especial Se eu consigo ganhar Eu me garanto Eu consigo mano Eu consigo Seguinte Temos aqui 2 mil de vida Nosso castelo Eita Que isso mano Já tá começando assim Caraca Tá difícil Tá difícil Eles estão invadindo Com tudo mano Vou usar aqui Um especial Pra poder dar Poder respirar né Que eles já começaram Em modo sagaz Já chegaram Ruxando legal Vamos lá Eu vou esperar um pouquinho mais Pra poder botar um personagem Muito forte Que eu consigo ganhar Esse daqui Mano Esse personagem Ele tem muita vida E dá muito dano Ao adversário Vamos lá Boa Level 1 Acabei de colocar Olha isso Ele sozinho Ele chega até o final Fácil mano Fácil Consegui esse meu personagem Comprando com diamante Esse daqui Tá no level 9 Já Esse soldadinho Que tá com escudo Aí ó Chegamos aqui no final Vou deixar aqui Na velocidade máxima Tá dominado Galera Daqui o adversário Não consegue ganhar mais A gente vai ganhar Com muita facilidade Esse personagem azul Ele é forte demais Muito forte mesmo Então eu tenho Essa vantagem Aí ó Boa Passei já Vamos ver Que a gente vai ganhar No baú Acredito Acredito Que a gente vai ganhar Moedas Também 512 de ouro Agora a gente vai ter que selecionar Um deles Nossa mano Me estamos Ganhamos a melhor Coisa que a gente podia ganhar Que é diamante Temos aqui 4900 diamantes Muita coisa Mano Muita coisa Enfim Esse é o jogo Vamos agora galera Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos o Final Fighter Para mim Um dos melhores jogos de luta Que tem Aí da atualidade Esse jogo precisa de internet Sim Porque a gente joga Através de um servidor Porém mano Vale a pena Cara Vale a pena Se você gosta de jogos de luta Basta esse jogo Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Vamos lá Eu estou com esse personagem Agora galera Eu gostava mais De jogar com a menina Mas vai dependendo Aí das fases Que a gente for passando Por exemplo Aqui eu não consigo Selecionar Essa minha personagem Então o jogo tem Toda uma história Para você seguir De acordo com os personagens E tudo mais Vamos lá Para mais uma batalha Simbora Pegar todo mundo Que está aqui E tem muito combo Diferente Que a gente pode fazer Aqui nesse jogo Vamos lá Eu vou usar aqui Um combo diferente Ó Se liga mano Se liga Olha isso Vamos lá Boa Passando para cá Daqui a pouco Vai aparecer Um chefão sinistraço Mano Estou vendo isso Vamos ver Vamos ver Primeira vez Que eu estou jogando aqui Com esse personagem Aí o que eu falei Mano Olha velho Forte para caramba Vou usar aqui Ah maldito Pera aí então Pera aí então Toma Segura Segura Agora segura filho Vem Já era Já era Morreu no alto mesmo Cara O cara pulou para me dar um hit ali Mas morreu desse jeito Enfim Passamos de mais uma fase Vai estar aqui na descrição Do download desse jogo Vamos agora então galera Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o time strike E julga que é um jogo muito leve De futebol Só que ele precisa de internet Também para você jogar Mas vamos lá Vamos ver aqui Mais uma partida Para ver se a gente consegue ganhar Desse novo adversário Aqui é o seguinte Quem fizer mais gols Ganha galera Vamos tentar ser o mais rápido possível Vamos lá A gente tem Ali eu não sei quanto tempo Mas vamos tentar fazer o máximo Vamos aproveitar Eita aqui eu tenho que botar A bola com curva Nossa o goleiro está pegando tudo Boa Mais um gol aqui Nossa não passou Vamos botar um efeito aqui Nossa golaço isso A bola faz muita curva Isso que faz o jogo ficar da hora Porque você faz Uma curva tentando Sei lá Acertar na gaveta Fazer uma jogada bacana Nossa vai tomar O cara pega tudo Vamos botar aqui no cantinho Nossa não consegui Caraca falta pouco tempo Boa Vamos lá A gente fica naquela tensão Sem saber se ele está conseguindo acertar Mais que a gente Mas a nossa pontuação não está muito boa Galera Conseguimos aqui Apenas uma estrela Vamos lá Boa Mais um gol Acabou Como é que deu empate mano Deu empate O cara acertou praticamente A mesma quantidade que eu Nossa mano É muito difícil de acontecer isso Aqui nesse jogo Mas enfim É assim que você joga ele Você pode estar melhorando Seu personagem Comprar novos itens também Vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Selecionei para vocês O jogo Super Brown Muita gente não conhece Esse jogo Ele já foi lançado Não tem tanto tempo assim Ele deve ter sei lá Uns dois ou três meses Mas eu devia trazer esse vídeo Porque muita gente não conhece E é um jogo fenomenal Jogo muito bom mesmo Eu selecionei aqui O Team Turner Selecionei também aqui O Donatello E o Patrick Para a gente começar Vamos lá então Três contra três Ganha quem conseguir finalizar Os três personagens Vamos lá Eu vou lutar aqui Contra o Patrick Donatello também Caraca mano Eu já vi aqui Que vai ficar meio complicado Mas vamos lá Vamos tentar assim mesmo Galera Vai ser um pouco crítico aqui Pelo fato do meu adversário Ser mais efetivo Nos ataques Mas vamos lá Vamos tentar Não custa nada A gente pode defender Voltando aqui E a gente pode dar Um ataque super carregado Também Esse daí O meu é esse E ele é muito bom Tira muita vida Eu vou deixar Um ataque carregado Para a próxima Não vou usar ele agora Ou será que eu uso Ah vou usar mano Quero nem saber Só que o meu adversário Defendeu né Se a gente conseguir ganhar dele Eu já estou feliz Porque o dele estava super efetivo Em cima de mim Toma Nossa Calma Calma que vai dar Calma que vai dar Não deu galera Ele conseguiu ganhar Eu tentei dar o ataque carregado Mas eu não consegui Enfim Vamos lá Ele ganhou a primeira Mas vamos para a próxima luta Vamos tentar ganhar Aqui Na guerra né cara A primeira partida A gente começou perdendo Mas a gente pode ganhar O final Olha lá Mano é aquilo velho O ataque super efetivo Do Patrick Em cima do Timitânia Mas nada que o Timitânia Possa dar um milagre Aqui né velho Olha lá Olha só mano Três socos do Patrick Já vai minha vida Nossa mano Que combo foi esse cara Que combo foi esse Eu tenho o Patrick Para salvar mano Mas eu acho que nem vou ter Como lutar agora É como se fosse 2x1 já velho Vamos ver aqui Se tiver mais uma luta Eu acho que a gente tem chance Beleza Tem mais uma luta aqui É o Patrick Contra o Donatello Velho Eu acho que vai ser de boa Vamos ver Não não Nossa Eu pensei que não ia pegar O ataque especial dele Ela tá carregada né Tá defendendo Tá defendendo Defende acidental Defende Defende Toma ataque carregado Já era filho Já era Essa daqui eu ganho Eu tenho que ganhar essa mano Senão eu vou me sentir muito ruim Nossa Vai 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 Mais um soco Mais um soco Ganhei Eu não tô nem acreditando mano Vocês viram minha vida Tava no finalzinho E a gente vai ganhar essa partida Mas eu acho que vai ser 2x1 Acho que meu adversário ganhou do mesmo jeito Vamos ver aqui no resultado final É galera Ele ganhou Não teve jeito Ganhou de 2x1 Mas você pode conseguir vários personagens aí da Nickelodeon Beleza Então isso aqui galera Foi o último jogo E se você assistiu até aqui Deixa aí o seu like Que vai ajudar muito no vídeo Beleza E compartilha também Envie para um amigo seu Fala para ele se inscrever no canal Para poder acompanhar Tamo junto galera E até o próximo vídeo Então Fala para o próximo vídeo Tchau Tchau